Não Eu não sei nem o que que é aqui Fala galera do canal do TrashKidders Começando mais um vídeo ai pra vocês Um vídeo num dia que não é muito normal Tamo ai sabadão né postando um vídeo ai pra vocês Por que? Porque nosso amigo YouTube f***ou nosso canal Novamente Olha que novidade boa hein O YouTube não cansou de f*** gente O YouTube bloqueou o vídeo que era pra sair ontem Sexta-feira, era um vídeo muito maneiro Era um vídeo onde a gente assistia os vídeos mais assistidos de skate do mundo Um desses vídeos tinha direitos autorais E isso bloqueou o vídeo inteiro no mundo inteiro Ou seja, se você estiver na China você também não consegue ver Acho que menos no No Alabama Então a gente teve que fazer outro vídeo aqui na correria Pra vocês, mas vai ser um vídeo brabo O vídeo hoje vai ser diferente Não vai ser só de melhores manobras nem de piores Fails, vai ser uma mistura dos dois Uma fusão Onde a gente não sabe o que vai acontecer Tá ligado? Tipo, cada vídeo que entrar vai ser uma surpresa Uou! Faz três aninhos E apenas um bebê Um bebê godão Mas quando você tá assistindo esse vídeo Eu acabei de virar maior de idade do Brasil Porque sábado é meu aniversário Ou não né, você pode estar vendo esse vídeo qualquer outro dia da sua vida que não seja sábado Segue a gente no Instagram Vai lá no Instagram do Digo aqui, dá parabéns pra ele Eu vou postar foto com ele também, pra ganhar like Então é isso, vamos começar aí com o nosso vídeo A gente tá se esforçando muito pra tentar ficar feliz nesse vídeo Porque a gente tava tipo depressivo assim dentro do quarto, tá ligado? Tá chovendo há três dias sem parar A gente não consegue gravar, não consegue andar de skate A gente ainda tomou esse belíssimo c**** do YouTube Então muito obrigado YouTube por Além de não deixar as pessoas comentarem nos nossos vídeos Exatamente mesmo Ainda tirar eles do ar Mano, é alguma coisa com a gente, não é possível É tipo, é especial Então galera, agora é a hora Vamos começar Olha lá, olha lá Começou, olha lá Meu Deus do céu Parece que o cara sabia nem na hora Ele foi arriscado com o irmão já de cara Ele tava até de mochila mano Quem que anda de mochila? Era um completo retardado Eita Meu Deus Ele pulou o segurança Ele pulou o segurança Isso foi a coisa mais genial e style que eu já vi na minha vida Isso foi muito sinistro Caraca, mano Esse óleo foi muito alto Não, e ele Óbvio, ele já deu um óleo absurdo pra subir ali Na entrada Vamos ver Oi, não Moleque Você sabe, o YouTube com certeza ele vai bloquear esse vídeo também A gente vai ter dois vídeos bloqueados assim É, em dois dias consecutivos Ah mano, vocês sabem né Quando começa a ter queda assim O YouTube já tira a nossa grana Óh, Rockin Eeeeeee Esse foi acerto, hein? Nossa, esse foi um win Que isso, brabo Mano Deve ser, tipo É um sim e um não Ou é aleatório Vamos ver Não, até agora foram vários nomes Olha lá, olha lá Eeeeeee Tem gente porque tem um buraco aí no meio ainda Tipo Já construiu tudo Só mas tem um buracão O que que é isso? E o buraco direitinho, tipo Cortado ali Eita Mandou duas seguidas dessas Bravo Bravo E saiu Isso é um cormão Caraca, a gente era um cormão É Que que é isso? Meu Deus, uma teta verde Ah, uma teta verde Mano, esse já da pra saber o que é aqui, Adaliano? Kids getting hurt Vamos ver Agora Oh Ele deu uma voadora no cara do moleque, mano Nossa, foi com um calcanhar ainda, mano Nossa, mano Como é que a criança não apagou e só ficou ali no chão? Foi uma calcanharzada no meio da fuça Kids getting hurt É a página no instagram que a gente segue, mano É a página mais genial que tem Só de criança morrendo Ah, calma Oh, no Mano, ele caiu Que isso, cara? Ele caiu que nem uma bomba na cabeça da criança Que isso, o cara tá tocando gaita? Veremos Ele tá tocando gaita em cima de uma ralph Onde é que é isso? Eu não consigo imaginar nenhum lugar que isso faria um sentido Mas ele tá andando Ele tá tocando gaita com microfone Que isso, cara? O cara anda, hein? Que isso? Tocando gaita com microfone e ainda mandou várias strings, mano Por que, mano? É o Jaws? Não, né? Não, mano É que o Jaws só ganha gaita, tá ligado? O Jaws ele tá com aquele bagulho que... Ah, é verdade Eu não sei nem o que que é que... Oh, meu Deus! Nossa, mano Meu Deus! Caiu de cara no fogo, como assim, mano? Porque ele botou fogo... Não, você vê que tipo, é só um pedacinho que tem no fogo, tá ligado? Nossa, caiu com a mão e com a cara no único pedacinho que tinha fogo da pista, mano É que ele saiu pegando fogo ali, ó, ó o braço dele É, exato, mano Que isso Caraca, aí queimou todos os penteiros do sovaco Mas, tipo, ele pensou que ia ser maneiro botar, tipo, o fogo numa... dois centímetros da borda Pra dar um 5-0zinho passando, né? É, tipo, ele... Ele jogou no fogo É, isso é clássico Muito bom, mano Tipo, o moleque faz o mais impossível Eles, mano, nem tentando ver o moleque pra eles E olha a distância daquela casa também Ai, meu Deus, que susto Mano, o que que foi isso? Ele tem uma... é a perna, é uma prótese, mano Mano, achei que fosse a perna do cara, mano Eu também me assustou Eu também pensei que a perna do cara já saiu do brilhado, mano Que isso, mano, quebrou no meio Olha só, o cara fantasiado do esqueleto aí É a fantasia secreta do Skate 3, né? É, quando você ganha todo Half Meat, você libera essa... essa roupa Croquinho de From Uma pista bem agradável Uuuuh! Essa manobra tá aí... Manobra do... Salsi! É a manobra do... Yuto Yogo Berry? Yuto Yogo Berry Toma Mas eu não entendi, é só porque ele tá com essa roupa Aí, tipo, ele é um vencedor na vida? Porque o título do vídeo é, tipo... É, ó Vencedores e perdedores, tá ligado? Exato Traduzindo aí Não, o moleque anda muito, sem dúvidas Sem dúvidas Mas, tipo, nada... Uuuuh! É, isso foi sensacional Caraca, o Skate é nem um arranhão Caraca, ele deu um nuso slide na bunda da mulher Hahahaha Agora, aconteceu de levinho E foi de levinho E foi de levinho, mano Exatamente, ele deu só um carinhozinho, assim É Que que foi isso, cara? É Meu Deus Hahahaha Caraca, mano Eu acho que não era uma criança, tipo... Os dois eram do mesmo tamanho, mano Parecia Ai, meu Deus! Isso é muito alto Ele subiu Caraca! Sim Tipo, ele subiu uma rampa de três centímetros, mano É... Olha o pé dele! Isso foi sim Caraca! Tá vendo? Em cima é a jump Como é que alguém consegue fazer uma parada dessa? Tipo, o cara agachado é menor que aquela parada Olha a escada do lado Deve ter uns nove degraus Hahahaha Não Hahahaha Mano, qual foi das pessoas com um carro de polícia? Tipo, você vê um carro de polícia, você tem que mandar um grind nele É, mano Mas esse carro de polícia lá da gringa, que tem a frente retona assim É um manual pad É, mano Mandaria um novo e-mail nele E depois seria deportado pro Brasil Meu Deus do céu Tá levando um mau grab ainda Uau! Ele jogou no lixo Eu jurava que ele ia cair, tipo, acontecer alguma coisa Que isso? Hahahaha Um latão de lixo Todo mundo odeia esses potnets, mano Na moral, por que que existe isso? Com certeza, não é um fail Será? Sweet Flip, Sweet Man Nossa Pelo amor de Deus Mais uma no Barracks Ou Chase Que isso? Hahahaha Tá fazendo a unha do Chase Que isso? E mandando maçane no ombro dele Cara, que eu achei que a mulher ia pedir ele em casamento no meio do nada É, eu também pensei Que isso? É a primeira coisa que eu pensei Esse cara é bravo, mano Ele que grava na Street League também Ele grava o campeonato mundial Ele grava... Ele é melhor lá Que isso? Hahahaha Scooby Doo cheirando na bunda da mulher do... Do bagulho Caraca, lá Nossa, tem muita vontade de fazer isso, mano Isso? Deu vontade de fazer Tipo, porque você pode errar de qualquer jeito É, mano Isso não vai se machucar A menos que o skate grude no seu saco Olha lá, olha lá, olha lá Olha o tamanho do garoto Mas... Cara, eu jurava que ia ser um fail, mano Aí ele fez uma parede de skate Eu tinha certeza que ele ia cair de saco no meio Nossa, mó menorzinho, cara Arrebentou Nossa Meu Deus Super slow Nossa, dobrou a cara do maluco Olha lá, ainda ficou um buraco Meu Deus Car... Que que foi isso, mano? Caraca, boneco Hahahaha Cara, que nem um boneco Foi tentar parar o cara Mano, qual é o problema desses velhos também, mano? É, mano Enfiar a mão na frente Querer pular na frente do cara Nossa, deve ser muito style fazer isso Um back-to-back de bike ainda Iuuuuh Que irado, mano Que irado Ó o gordão Nossa, muito obeso Esse a gente já viu várias vezes, mano É, muito brabo Queria saber qual é o nome desse cara Caraca, mas é que tipo Eu... Ele é muito obeso mesmo Caraca, mano Eu jogo PUBG com uma rapaziada que fala Pô, o skate nem me aguenta, você é louco Mas mano, olha esse cara, mano Como é que o skate me aguenta? É verdade, se tu fala que você é gordo e não consegue andar de skate por isso Olha esse cara E ele anda ainda, que eu não sei como É, exato E tipo, não é... É tipo, Nolly 50, Nolly 50 Também não é qualquer um que consegue mandar isso É, não é qualquer um mesmo não Pô Cara, é como se você estivesse andando com um... Meu Deus Caraca, eu jurava que ia atravessar a janela do cara Nossa, na Mercedes do cara Jogo muito forte Que isso Não Ai, ai Nossa, eu tenho muito medo desse O cara quase isso, mano O cara quase isso, mano Exatamente, eu tenho muito medo desse bagulho de enfiar o pau ali Caraca, mano, imagina Cara, olha essa descida, é muito hardcore Isso aí é o classy, hein? Do... Qual é que é o nome desse lugar mesmo? São Francisco San Francisco San Francisco, Bay Area Temos coisas importantes pra falar Já deixou o like? Porque eu não lembro de ter pedido esse like Eu não lembro de ter pedido Agora você deixou o like? Você já foi aqui no site, ó, da Skate dos Sonhos que tá aqui embaixo O site clica na descrição com o cupom Você já foi lá? 3S2019 3S2019 o nosso cupom Você já foi lá e viu? Não Já foi? Confira os produtos, já! E outra parada Já compartilhou também esse vídeo? Porque a gente não tinha obrigação nenhuma de botar esse vídeo no sábado A gente botou o YouTube Porque o YouTube que quis, né? Tá ligado? É, não foi a gente que não botou A gente botou, mas o YouTube teve o prazer de tirar A gente tá botando porque a gente não consegue deixar você sem vídeo E foi... Não, pior que foi o maior vídeo na ralação Aquele já tinha sido de última hora É, mano, aquele vídeo Esse aqui passou da última hora, tá ligado? Meu Deus Mano, sinistro É muito ruim isso, a sensação de você trabalhar pra fazer um bagulho É E tipo, pra nada Nossa, né? Ó, que ódio, mano Mas é isso, temos mais dois vídeos também pra você clicar aqui, ó Clica nesse último vídeo do canal Foi um vídeo que a gente foi lá na loja comprar skates vagabundos Foi muito maneiro, mano A gente anda de skate dentro da loja Quebra tudo Como sempre Qual é esse vídeo aqui? Esse vídeo aí, eu não sei qual que é esse aí Esse vídeo aqui é a música de um milhão especial Um milhão de inscritos, galera Então clica aqui Não esqueça de se inscrever no canal Na bolotinha Vai sair vídeo no meu canal também Amanhã, domingo Eu nunca falo do meu canal aqui Não sei porquê Mas tá aqui a bolinha também É só clicar e se inscrever Então é isso Valeu e é nóis Uou!